Olá pessoal, tudo bem? Bem, na sua dúvida vira vídeo de hoje, vamos responder ao Eduardo Bianchi, que no vídeo de harmonização facial através do preenchimento da glabela com ácido hialurônico, fez o seguinte comentário. Doutor Leonardo, pode me tirar uma dúvida? Eu sofro com duas linhas de expressão na glabela. Fui na clínica e me disseram que preciso fazer o botox e o preenchimento com ácido hialurônico. Os dois têm o mesmo valor, ou seja, o preenchimento por durar mais é um bom custo-benefício. A minha dúvida é se posso fazer somente o preenchimento sem botox, se há alguma contraindicação, já que não haverá a paralisação do músculo. Corre o risco de o ácido dispersar para outras localidades e ser prejudicial desde já obrigado. Bem, antes de mais nada, eu que agradeço pela dúvida do Eduardo. Acho muito interessante e muito louvável que cada vez mais homens como o Eduardo estejam se interessando por esse universo da cosmetria e busquem saúde mental e saúde física através do resgate, da manutenção da beleza. A gente coloca o assunto beleza e cosmética como algo inerente à saúde, ao equilíbrio físico e mental e não a uma coisa ligada ao supérfluo. Bem, na dúvida do Eduardo eu vejo algumas subdúvidas, né? E aí vamos lá. Ácido hialurônico não dispersa da maneira como ele está pensando. Talvez a gente tenha a ideia de uma coisa um pouco mais líquida e os preenchimentos à base de ácido hialurônico são a base de gés de ácido hialurônico e eles têm densidades, eles têm uma robustez diferenciada conforme a área em que são injetados. Vale dar uma revisitada nos vídeos que nós temos no canal sob preenchimento da face nas mais diferentes abordagens e unidades cosméticas tratadas. Preenchimento da glabela, como eu bem disse no vídeo específico sobre o assunto, é um preenchimento absolutamente arriscado, extremamente avançado e para poucos injetores que estejam de fato habilitados, treinados, capacitados e se sentem sobretudo seguros para a realização do mesmo. Portanto, eu sempre entendo que o preenchimento da glabela, ele não deveria ser um dos primeiros a ser aventados. Até porque, e aí discordando um pouquinho do Eduardo, embora a relação custo-benefício, eu entendo a avaliação financeira que ele faz desse assunto no bairro, na cidade onde ele foi a essa clínica, já que tanto a toxina botulínica quanto o preenchimento com ácido hialurônico teriam o mesmo preço, então por que não pegar o meu din-din e colocar naquilo que tem maior durabilidade? Mas, porém, contudo, todavia, a gente não pode esquecer que a raiz do problema, claro que somado a outras variáveis, né? Aos fatores intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento, as perdas em quantidade e qualidade da pele, né? Ao ácido hialurônico que nos é constitucional da pele, a água, a elastina, a colágeno que estão depletando desde os 25, 30 anos, mais ou menos, para a grande maioria. Tudo isso associado aos movimentos repetitivos da mímica facial, e aí nesse caso especificamente dos corrugadores da sobrancelha, que para alguns profissionais até chamam de músculos do bravo, mas não necessariamente a gente os corruga, os contrai, melhor dizendo, apenas quando a gente assume uma expressão de braveza ou de bravura. A gente também, às vezes, pelo simples fato de ler alguma coisa, a gente foca a atenção e muitas pessoas, ao focarem, já fazem isso sem perceber. E aí, Eduardo, não tem jeito. Se o movimento muscular, se a expressão facial dada pela contração desses músculos locais é a raiz do meu problema, não tem jeito. Eu preciso sossegar essa menstruatura. E isso se faz com o uso do Botox, com o uso da toxina botulínica. Ainda que isso seja passageiro, é da natureza da toxina botulínica termos resultados ali que caminham de 3 a 5 meses. E aí eu aproveito para convidar não só o Eduardo, mas a todos vocês para revisitarem os vídeos que nós temos sobre toxina botulínica também. Acho que eles são bastante esclarecedores sobre o assunto. Mas eu realmente penso que o tratamento da glabela, primeiro, precisa começar por esse sossego da musculatura, por esse relaxamento da musculatura, da mímica, da expressão da força muscular que traz na superfície esses lincados. Eu gosto muito dessa região dos protocolos com PDOs lisos. Aliás, eu acho que se tem lugares para onde os PDOs lisos vieram dizendo para o que vieram, a glabela é um deles. E aí existem formas, os protocolos diferentes, a gente pode fazer em trama, em rede, a gente pode fazer em leques, a gente pode usar agora, um pouco mais atualmente, fios que tenham efeito preenchedor. E aí tem um vídeo com a Fernandinha Susbach falando disso brilhantemente. Mas o que eu quero dizer é que fios que tenham propósito de bioestímulo e ou preenchimento tem uma segurança infinitamente maior, ou talvez seja exagerado infinitamente, mas bastante maior do que o preenchimento da glabela. Aí sim, no meu entendimento, na minha opinião, isso não é nenhuma verdade absoluta, isso não está escrito no livro, não é nenhum guideline também, mas no meu fluxograma pessoal, o preenchimento com arceolônico, então viria como uma das últimas etapas. Não esquecer, eu brinco sempre com essa analogia, que é um rio, né? Os meus vincados, ou qualquer ruga, qualquer suco, qualquer vincado que eu tenho na pele, é como um rio na geografia. Então a gente tem que pensar em ou aterrar esse rio ou desgastar as margens do rio, para resolver esse relevo, essa irregularidade da superfície. Isso faz com que não apenas o Eduardo, mas todos vocês tenham em mente que ser um pouco mais abrasivo das margens também traz efeitos. E a gente não pode esquecer do papel importante dos filhos químicos, dos agentes expoliantes químicos, dos lasers microablativos ou ablativos, de fato, microagulhamento, radiofrequência microagulhada, enfim, tratamentos que também remodelam a derme, apagam, suavizam linhas, vincados, sucos e que também seriam, portanto, sinérgicos na abordagem desses sucos, desses vincados que tanto incomodam o Eduardo, tá certo? Espero que eu tenha ajudado rapidamente a vocês. Esse é um tema que a gente já conversou algumas vezes no canal, mas como eu acho que o Labelo tem uma importância indiscutível, muito central na face e muito recorrente, tanto em mulheres quanto em homens. E a gente ainda terá dúvida de um homem, né, que ainda, infelizmente, responde por cerca aí de 15% a 20% do público da cosmiatria. Mas se Deus quiser, isso vai crescer cada vez mais. Porque sim, nós precisamos também nos cuidar, porque não, eu não poderia, então, deixar passar em branco. Tá certo, pessoal? Beijo grande. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua dúvida. Vocês estão vendo que aqui, realmente, a dúvida de vocês não é um comentário que passa batido. A dúvida de vocês, ela sim vira vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. em juízo com a perna. E aí 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 E aí